Música E aí, meu povo, voltando às origens, ó É uma pescaria de caiaque, acampar também, sozinho No meio do jacuí Música E aí, montado acampamento, tá? Que beleza, hein? Paraíso aqui, ó Música 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 Esquentou, meu boy Música Música Esse vai ser o grude de hoje Música 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 Foguinho acanhado Música Caiu a noite já, sete horas da noite, uma escuridão Música 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 Só esperando para dormir agora, deixa eu esquentar um pouquinho. Vamos dormir então, não tem mais nada para fazer, não tem ninguém para conversar, não tem sinal de internet. Vamos pegar e vamos deitar, já era por hoje. Bom dia, começando mais um dia, muito mosquito, preparando café. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Encerrando mais um acampamento. Agora tem um bom trecho para remar para casa de volta. Tudo limpinho lá em cima. Agora vamos voltar. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto